E quantas vezes ainda vou passar por essas fases Sem saber se o que eu fiz foi tudo Do que eu devia fazer agora E quero o brilho dos olhos a ficar em minha casa Por saber que o teu sorriso É minha porta pro cá lá fora Olha pra trás Não ignora Esquece o que um dia não aconteceu E vai embora E nunca é tarde Pra se deixar levar Por essa vontade De te dizer Que o amor é tudo O que nos falta já não importa Olha pra trás Olha pra trás Não ignora Esquece o que um dia não aconteceu Olha pra trás Não ignora Esquece o que um dia não aconteceu E vai embora Com que velocidade A gente se afasta ou perde a calma E na intensidade O corpo fala e toca ao mar Toda sinceridade Sudo e o sol Invade a sala Pra vir te buscar Pra vir te buscar Pra vir te buscar E quantas vezes Ainda vou passar Ainda vou passar Por essas fases Ainda vou passar Obrigado 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 E aí